Olá pessoal do YouTube, eu vou estar passando uma dica aí como você está desentupindo aí o ralo aí da pia, né? É lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? E pode estar deixando o gostei também. Aqui eu tenho soda, né? Água quente com sal, que eu já coloquei o sal nela, né? Vou estar jogando a soda aqui. Você tem que tomar mais cuidado, não deixe de barrar na pele, né? Você pode estar jogando o ralinho. E ela exala o gato, né? Aí você pode estar ficando mais distante. Eu vou jogar só um pouquinho de água, para que ela desça, né? Um pouco, né? Depois tem que estar jogando a água lentamente. Finalizar o gato, pôr mais um pouquinho, você vai jogando lentamente. Se tiver bem entupido o sal, que eu joguei na água, ele vai ajudar, tá? Desentupindo, soltando a gordura que fique agarrada na parede do cano. Eu vou jogar mais um pouquinho. Vou jogar mais um pouquinho. Aí depois de passar um tempinho, você pode estar jogando a água lentamente, a água quente, né? Para estar tirando toda a sujeira que está agarrada na mangueira, né? Dentro da tubulação. Aí já depois de passar mais um tempo, você pode estar abrindo a torneia de água fria. Se você gostou, pode estar deixando o gostei e conferindo a playlist. Talvez você goste mais do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.